A responsabilização das nossas organizações pela sua atividade, pelos seus processos produtivos e pela forma como atuam, poderá ser aqui uma grande ameaça. Uma das maiores ameaças que podemos ter no domínio da sustentabilidade é a inação. Portanto, o receio de não estarmos a fazer bem logo à primeira, de querermos o ótimo, acaba por ser inimigo do bom e, portanto, eu diria que a inação e a não responsabilização das nossas organizações pela sua atividade, pelos seus processos produtivos e pela forma como atuam, poderá ser aqui uma grande ameaça para aquilo que é o conceito até do desenvolvimento sustentável e do futuro que todos desejamos na prática. Um dos grandes desafios também que se coloca aqui acaba por ser a própria inovação tecnológica, portanto, a evolução dos mercados tem-nos mostrado e de tudo o que é o desenvolvimento industrial e tecnológico tem-nos mostrado que somos muito bons a pensar em novas formas de produzir, novas fontes de energias, nomeadamente, e de formas de processos produtivos mais inovadores, menos impactantes para o ambiente e, portanto, essa inovação tecnológica, tecnológica, história, acaba por ser também um ensinamento e uma mensagem de esperança para não baixarmos os braços e para olharmos de uma ótica até de cooperação e de inovação, de tentarmos explorar sinergias para resolver os desafios que são presentes e que, certamente, as organizações terão que enfrentar num futuro muito próximo. Enquanto mensagem positiva, dizer que, na parte da EFI, Portugal estamos disponíveis para ajudar na jornada de sustentabilidade das organizações, muito gosto temos em fazer parte dessa mesma história, independentemente da dimensão da sua organização, portanto, se for uma organização maior ou de menor dimensão, gostaríamos de fazer parte deste percurso, ajudar nas componentes de capacitação, nas componentes do próprio diagnóstico daquilo que é a sustentabilidade na sua organização e ajudar a traçar planos de ação para então conseguirmos, de alguma forma, chegar a bom porto e concretizar aquelas que são as metas também globais para estes sistemas e, portanto, conto connosco.